Gente, antes de fazer confusão com o texto bíblico, aprenda um pouco sobre destinatário, literalidade e tradução. São três consoantes básicas para preponderar o seu entendimento com relação a qualquer texto da Bíblia. Primeiro, destinatário. A Bíblia é um livro divino para o destinatário humano. Então são tipificadas o uso de expressões humanas para relacionar o texto divino com as pessoas que estão recebendo. Não só a literacidade, mas a literalidade do texto. Existem traduções que possuem equivalência formal, quando a palavra utilizada representa de fato a palavra do idioma que foi escrito. Por exemplo, você tem na Bíblia, no livro dos Salmos, várias expressões, como por exemplo, o chifre que representa força, entranhas, tripas que representam sentimento. Então a tradução dinâmica, ela traduz palavra por conceito, a tradição formal traduz palavra por palavra. Você tem que descobrir qual é a palavra original, arrependeu aqui usada, no versículo 6 de Gênesis. E não é só no versículo 6, não. É em Gênesis 6, 6, Gênesis 7, Êxodo 32, 14 e lá em Jonas capítulo 3, versículo 9 e 10. O uso da expressão arrependeu. Então você tem que observar o destinatário. Para quem está sendo falado? Para os homens, então vai ser aplicado o uso de expressões humanas para identificar com o destinatário que está recebendo. A segunda coisa é a tropologia bíblica, aquilo que a gente está ensinando no quadrilátero bíblico. Você tem aqui uma antropopatia, a capacidade que o texto bíblico tem de impor ateus sentimentos humanos. Vamos aqui para ser claro, redundante. Acabar com a discussão. Você tem que ver que existem termos no Antigo Testamento que são aplicados a Deus, como por exemplo esse aqui. Naham é a expressão pesar e remorso. Arrependimento aplicado a Deus no hebraico é Naham. Se fosse no grego, era metamelomai. Diferente quando é aplicado ao homem. A expressão shabu, está aqui a expressão em hebraico. E metanoia é a mesma expressão de Romanos 12, 1, 2. Transformação de mente. Mas aqui não, é pesar e remorso. O que a Bíblia está dizendo é que Deus sente profundo pesar e remorso. Por causa de ti aí que está me ouvindo. Por causa de mim também. E por isso ele enviou seu filho para nos redimir desse grande mal.